Eu não sei nada, né? Teu nome é Marcos Alô, boa tarde Nesse telefone eu falo com a Sueli É, quem é que tá falando? Então Sueli, aqui é da Vivo É porque você foi sorteada numa promoção? Peraí, deixa eu contar O que? Oi Então, você foi sorteada aqui na promoção aqui da Vivo Tem como você confirmar seus dados pra mim, por gentileza? De promoção? A Vivo Família Aquela que você... Isso, é que você ganhou um aparelho Num valor de até dois mil reais Foi seu número, seu chip que foi sorteado, seu número Aí você só... Você só precisa confirmar seu nome completo pra mim, por favor E o nome da sua mãe, do seu pai Eu não tenho mãe, não Você não tem mãe, não? Não Mas eu queria que você confirmasse só o nome da sua mãe É Maria Maria de quem? Oliveira Silva E a data de seu nascimento? 5 do 10 Oi? 5 do 10 5 do 10 de quê? 5 do 10 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 Então, Sué, agora você precisa comparecer numa loja da Vivo Pra você retirar seu aparelho, pode ser? Tá Tem como você procurar na loja da Vivo o mais rápido possível e mais perto da sua casa? Ah Parece que você tá com fome, você já almoçou hoje? Eu tô com dor de dente Ah, você tá com dor de dente? Então você tem que comparecer num dentista Ah, eu tô com dor de dente Ah, eu tô com dor de dente Ah, eu tô com dor de dente